Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou aqui com o nosso cliente José e juntamente com a sua esposa Rose eles adquiriram a nossa modeladora Turbo 5.5 e a nossa Maceira 5.5 ela vai falar um pouco o que ela achou do produto da Consultomac Boa tarde pessoal a gente está aqui no treinamento da máquina e a gente adquiriu a máquina há um tempo e hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com ela e assim, gostei muito do treinamento gostei da máquina excelente produto uma qualidade excelente de salgado em pouco tempo a gente já fez 250 salgados que na mão é impossível a gente já trabalha com isso há um tempo e o meu braço já não tem condições mais de fazer então a máquina ajuda muito quem tiver oportunidade compre é um excelente investimento vocês não vão se arrepender show de bola e José o que você achou? então, complementando o que a minha esposa falou a Consultomac está de parabéns pelo treinamento que ela oferece com a gente e o pessoal muito bem preparado e a máquina que ela trouxe para a gente aqui que é de primeira tudo bem reguladinho sai um produto de primeira e tudo especial está de parabéns show de bola parabéns gente e aí e aí Obrigado.